O seguinte, gente, pouco se sabe até agora desse próximo evento da Sony, tem vazado na internet algumas informações, alguns jogos que devem aparecer nesse evento e até agora ninguém sabe ao certo se se trata de uma State of Play, um evento menor, de menor escala, com menos anúncios ou se trata de um grande evento, uma Playstation Showcase. Eu vou passar já a minha opinião aqui, eu, José Vitor, eu acredito muito que seja já uma Playstation Showcase, que geralmente acontece nesses meses, né, entre maio, no mais tardar junho, nesse final de semestre, que aí faz todo o panorama dos jogos que virão no final do ano, até mesmo começo do próximo ano, né, no caso aí 2025. Enfim, galera, eu acredito que esse evento seja uma PS Showcase. Claro que toda a informação que for saindo eu vou passando aqui pra vocês, mas já taca na tela e vamos falar dos possíveis novos detalhes desse evento que vazaram na internet antes da hora. Insiders grandes como Jeff Grubb e Desnit vieram a público comentar a respeito dos jogos que vão aparecer no evento que a Sony tem preparado. Primeiramente, como eu já falei aqui pra vocês no canal, um dos grandes títulos aí que deve estar no evento, é o Silent Hill 2. Jeff Grubb veio aí a público esses dias, eu já falei pra vocês aqui em vídeo, falando a respeito dessa informação, Silent Hill 2 deve ser um dos grandes títulos desse evento e um dos grandes títulos para o Playstation ainda nesse ano, sendo provavelmente um dos lançamentos aí para o PS5 Pro, que pode ser que se for uma PS Showcase, esse console deva aparecer aí no evento, tá? Agora um outro usuário, o Desnit, um insider também bem conhecido, diz que não apenas Silent Hill 2 Remake vai aparecer, mas também algo relacionado com a franquia Astrobot, que deve receber um novo jogo. E aí, galera, eu acredito que seja uma ideia maravilhosa, cara. Astrobot, o jogo do Astrobot, que foi lançado lá no começo da geração, um jogo que vinha de graça, né? Vem aí de cortesia pra todo mundo que compra um PS5, você vê todo o poder do console, as features do DualSense, aquela coisa de você ter a sensibilidade, né? Os gatilhos adaptáveis, enfim. Astrobot foi muito utilizado pra esse fundamento, mas que ele foi muito além. Foi um jogo que foi, de fato, muito bom. Uma franquia que tem um potencial absurdo aí pra receber novos jogos, sim. E segundo as informações, ele deve ganhar um novo jogo agora para, provavelmente, o PS5 Pro. Vamos aguardar e aí eu vou passando pra vocês, mas é um dos jogos que deve tá nessa essa Playstation Showcase. Outras informações vieram do usuário Silk Knight, que ganhou fama por ter vazado a versão do Ghost of Tsushima no PC. Agora, ele afirma que a Sony pode revelar um ou talvez dois jogos para o ano de 2025 e até mais longe, 2026. Ele também comenta que não sabe ao certo se esse evento se trata de uma State of Play, um do Showcase, mas segundo ele, a Sony tem carta na manga pra apresentar nesse evento e coisa grande. Ele que já acertou vazamento anteriormente, então ele diz aí que a Sony tá com bastante coisa pra apresentar. E ainda falando de apresentação, a Playstation ainda deve lançar alguns exclusivos nesse ano. O Jeff Grubb acredita que alguns títulos first party menores serão lançados já nos próximos meses, esse ano que nós já sabemos, pela própria Sony, que vai ser um ano mais morno, um ano mais parado. Ela não tem tanta coisa pra lançar pra esse ano. Claro que tem o PS5 Pro, que deve ser o grande, o grande destaque do ano da Sony, juntamente ao Silent Hill 2 Remake, que deve ser o título ali de peso pro PS5 Pro, dentro de alguns outros jogos, tipo as robóticas, que são menores. E dentre esses jogos menores, a Sony deve ter aí pelo menos um, dois ou três jogos. Provavelmente, eles têm alguns jogos pra falar nesse evento. E também tenho ouvido falar que haverá alguns jogos first party menores, como aquele jogo do Astro, que supostamente ainda estaria sendo planejado pra esse ano. Enfim, galera, o evento já vai se mapeando, já vai ganhando forma, e assim que forem vazando novas informações, eu vou passando aqui pra vocês, mas já de antemão, eu posso te garantir, vem bastante coisa legal aí para o final do ano da Sony e até começo do ano que vem. Bom, gente, tamo junto, ficando por aqui, daqui a pouco tem mais vídeo a nós, valeu!